Boa noite a todos, estamos aqui com mais uma oração da meia-noite. Em o nome do Senhor Jesus, vou orar por você e milagres irão acontecer em o nome de Cristo Jesus. E olha só, desde já, você já pode preparar a sua Bíblia no Evangelho em São Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 é a mensagem dessa noite. E olha só, estou aqui com o meu copo com água, prepare o seu copo com água, eu vou abençoar esta água. E no nome do Senhor Jesus, no momento que você tomar, você vai sentir o poder do Senhor Jesus dentro de você. Fazendo a mudança, a transformação, se há enfermidade, você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Se há algo espiritual em seu corpo, esse mal vai sair em o nome do Senhor Jesus. Tenha certeza, o milagre vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. Então, muito bem, vamos para a leitura. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 16, diz assim, E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Preste bem atenção. O Senhor Jesus estava em um certo lugar, e ali, ao atardecer, levaram pessoas até ele. Pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam enfermas. E o Senhor Jesus, com a sua palavra, ele expulsou os demônios, libertando aquelas pessoas, e ele curou os enfermos com a sua palavra. E muitos dos endemoniados estavam enfermos. Quando o Senhor Jesus, com a sua palavra, com o seu poder, mandava os demônios saírem, assim que o demônio saía, logo a pessoa ficava curada. A dor ia embora. E nos nossos dias não é diferente. Tem pessoas que sofrem constantemente com dores de cabeça, e assim que recebe uma oração, aquela dor vai embora. Some e desaparece. E olha só, e essa pessoa, antes da oração, ela vem tomando medicamentos e mais medicamentos. Tem caso até de fazer exame, mas não tem nenhum diagnóstico. E a pessoa sofrendo dores fortíssimas de cabeça, e de repente, é uma dor que anda no corpo. De repente, a dor está no braço direito, aí passa, mas aí ela vem para o braço esquerdo, aí sai do braço, vem para as costas, de repente, sai das costas, vem para o pescoço, de repente, vem para uma das pernas, de repente, desce para o pé. Tem pessoas que vêm sofrendo assim, com dores constantemente, e a dor anda no corpo dela. E tem aqueles que vivem enfermos, com problemas de estômago, pessoas que tomam, tomam medicamento e não funciona, pessoas que vivem sofrendo com gastrite nervosa, gastrite crônica e outros problemas. Prisão de ventre, pessoas que têm grande dificuldade para fazer as suas necessidades fisiológicas, pessoas que sofrem, pessoas que, às vezes, é necessário ir para o hospital fazer uma lavagem. Eu conheço pessoas que sofriam bastante com isso. Passar dias sem conseguir ir ao banheiro, sofrendo. A pessoa fica nervosa, dores, não consegue se alimentar, e quando se alimenta, acaba vomitando, colocando para fora. Então, muitas pessoas sofrem. E outros problemas, caroço, nódulo, cisto, e outras partes do corpo, e entenda, e muitos desses casos são espirituais. E, de repente, você vem sofrendo. De repente, você vem enfrentando um problema semelhante a esse. e você não aguenta mais, porque é algo que mexe muito com o psicológico, é o problema de saúde. Mexe muito com o psicológico. em muitos casos, são espirituais. Normalmente, não se encontra o diagnóstico. Pessoas que fazem exames, e mais exames, exames caríssimos, muitos exames, e não consegue encontrar. anormalmente, é aquele que faz com a borracha, endoscopia, e muitos outros exames que é feito e não resolve, não encontra o problema. E tem casos também que tem o diagnóstico, mas é algo espiritual. os demônios malditos, eles são imundos, eles colocam imundícia no corpo de uma pessoa. Então, tem pessoas que vêm sofrendo, realmente tem o diagnóstico, mas o demônio colocou lá um tumor maligno, o câncer, e muitos outros problemas. pessoas que vivem sofrendo, padecendo, mas vamos lá. Aqui em Mateus 8, a partir do 16, ficou bem claro que o Senhor Jesus Cristo libertou a muitos com a sua palavra. E nessa oração da minha noite, eu vou orar por você. E com a palavra do Senhor Jesus, o milagre vai acontecer. Se existe algo espiritual em seu corpo, se existe um espírito de enfermidade, ou um espírito opressor, perturbador, que faz você viver à base de medicamentos, remédios, taja preta, rivotril, e muitos outros, se você não tem paz, você vive vegetando, na verdade, você vive dopado, drogado, e você sempre toma os medicamentos e vê que não funciona, é crise de ansiedade, é insônia. para muitas pessoas, a luta está começando agora, a luta começa, a angústia começa de meia-noite e vai, para três da manhã e vai passando até quatro, cinco da manhã, tem pessoas que vira à noite, só consegue dormir um pouco lá para cinco da manhã, opressão, perturbação, e tem aqueles que a agonia começa ali, depois das duas, três da manhã, começam as agonias, por quê? Os demônios, eles atacam na madrugada, através de sonhos e pesadelos, como por exemplo, sonhos com cobra, com sapo, com touro, cachorro, água suja, casa velha, pessoas sofrendo com o normalmente conhecido, o pesador, que trazendo agora para a nossa realidade, a paralisia do sono, mas o que é isso, pastor? Isso é algo espiritual, deixa eu ser bem claro, é demônio, que está ali em cima da pessoa, prende o espírito dela no mundo espiritual e ela começa a pedir ajuda, ela tenta gritar, mas não consegue, ninguém ouve ela, porque ela está presa no mundo espiritual, ela até grita, mas é no mundo espiritual, ninguém vai ouvir, se isso vem acontecendo com você, se você tem medo de dormir, você vai gritar por Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aí se mal vai embora, eu vou orar por você, você que sofre com insônia, você vai dormir, eu vou orar por você e você vai dormir, você vai deitar hoje e vai dormir, tranquilamente, e você que sofre com algum problema de saúde, de enfermidade, esse mal cairá por terra, então, no 16, novamente, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, com a sua palavra, então, pela palavra do Senhor Jesus, eu vou abençoar você, e você vai ser livre, você vai ser liberto, e como disse no 17, para que se cumprisse o que foi dito o profeta Isaías, ele levou sobre si verdadeiramente as nossas enfermidades, as nossas dores, então, esse mal, o Senhor Jesus vai arrancar, pela palavra do Senhor Jesus, você será livre, tenha certeza, a mudança, a transformação vai acontecer, lá em Lucas 13,10, uma mulher estava sofrendo há 18 anos, ela vivia curvada, um espírito de enfermidade estava na coluna dela, Jesus colocou as mãos sobre ela e disse, filha, ser livre desse mal, mulher, ser livre desse mal, na hora, aquele espírito saiu, e a mulher se endireitou e foi curada, a palavra do Senhor Jesus tem poder, e eu estou pregando a palavra dele e pela palavra dele, você vai ser curado, você vai ser livre e vai ser agora em nome de Jesus, então, feche os seus olhos, eu vou abençoar a água também, a minha água, a sua água e vamos orar, Senhor Jesus Cristo, é pela tua palavra, Senhor, é pelo poder de teu nome, que eu abençoo este povo nesta madrugada, e o que está o que está enfermo, ele será curado agora, Senhor, o que está oprimido, sobrecarregado, perturbado, o que sofre com insônia, crise de ansiedade, pânico, medo, o que vive a base de medicamentos, ele será livre, a vida dele vai mudar, o caroço, o nódulo, o cisto será arrancado agora, o que sofre com problema de estômago, o que sofre com gastrite nervosa crônica, ferida crônica que não tem cura, essa ferida ela vai cicatrizar, essa pessoa será curada, porque esse espírito imundo de enfermidade, ele vai sair agora, eu dou ordem em nome do Senhor Jesus e diga comigo, em nome do Senhor Jesus, sai da minha casa e sai do meu corpo espírito de enfermidade, sai agora o espírito imundo que coloca a dor, essa dor vai embora, porque isso não me pertence, essa enfermidade vai embora para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus, assim como se cumpriu o que disse o profeta, que verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades, então em nome do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor Jesus, como pela sua palavra, ele libertou os homens e mulheres, ele expulsou os demônios, ele curou os enfermos, então diga, pela palavra do Senhor Jesus, eu serei curado agora, pela palavra do Senhor Jesus, a minha vida vai mudar, o milagre vai acontecer, sai agora a doença, sai agora a enfermidade, sai agora a maldição da minha vida, da minha casa, da minha família, diga em nome do Senhor Jesus, essa infecção, ela vai embora agora, isso não me pertence, essa infecção, essa inflamação, essa dor, esse problema íntimo que eu venho sofrendo, vai sair agora o cisto, o policisto do ovário, vai sair agora toda a maldição, toda a enfermidade, diga em nome do Senhor Jesus, se há algo espiritual no meu corpo, na minha vida, na minha casa, diga, sai agora, é pelo poder da palavra do Senhor Jesus, é pelo poder do nome do Senhor Jesus, diga, sai agora doença, em nome do Senhor Jesus, pense no Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus tem poder, e pela palavra do Senhor Jesus, eu abençoei a sua vida, o mal foi embora, pense no poder dele, respire agora bem profundo, diga graças ao Senhor Jesus, e a água, eu abençoo em nome do Senhor Jesus, pode tomar, é o poder de Cristo, tome e sinta esse poder, graças ao Senhor Jesus, ele te abençoe, te ilumine, até a próxima, e não esqueça, seja cristocêntrico, tudo que você for fazer, faça em um nome do Senhor Jesus, até a próxima. Amém.